E aí Boa Caio 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 Aplausos Tchau, tchau! Tchau! Carreirinha entrou. Gol, gol! Bota no chão, Carreirinha. Bota no chão. Vai, vai, vai! Gol, gol, gol! Olha o Pietro do lado de cá. Todos os dois correm muito. Bota no chão essa bola, garotinho. Vira a bola de bola! Vira a bola! Beleza de bola. Agora, agora, acerta um. Valeu. Que valida. Lick. Beleza de ar. Ballou. Boa! Obrigado.